Olá pessoal, hoje vamos fazer sabonete líquido usando uma barrinha de 85 gramas do sabonete lux, tá? É, buquê dos sonhos, então vamos fazer hoje 2 litros de sabonete líquido, tá? Eu fiz aqui, ó, pra vocês verem, ficou bem cremoso, tá? Já tá até na garrafa pede aqui, já tem 3 dias que eu fiz, tá? Vou mostrar a vocês como que está. Vou botar um pouquinho na minha mão, ó, e tá bem grossinho, tá vendo? Ó, tô colocando a garrafa aqui e botei muito. E vou mostrar a vocês se ele espuma ou não. Ó, faz bastante espuma, tá? Tá super cheiroso, eu fiz 2 litros, ele tá grossinho, ok? Já tem 3 dias já que tá pronto. Olha que beleza, ó. É só limpar minha mão aqui, me tornou aqui também. Só que eu vou fazer ele hoje no liquidificador, tá? Porque muitas inscritas aí no canal não tem o mix, o mix, né? Eu tava fazendo com o mix porque fica mais prático de você colocar dentro da vasilha, né? E bater. Então, vou deixar aqui. Aqui no meu liquidificador já tem 1 litro de água, tá? É um liquidificador velhinho que eu uso só para os produtos mesmo. Mas se tiver um novo, você pode usar. Só depois você lavar bem lavadinho com vinaca e tira o cheiro. Aqui eu já tenho 1 litro de água. Vou bater com 1 litro de água só, tá? E tem 1 litro reservado numa vasilha ali. E a água que eu uso é água filtrada, temperatura ambiente, tá? O que vamos fazer agora? A gente vai precisar ralar esse sabonete aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou ralar ele, tá? Deixa eu pegar aqui e abrir o sabonete. E vou ralar ele todinho. Deixa eu abrir aqui. Ele rendeu 2 litros, tá? Vou pegar aqui esse lado mais fino do ralador aqui, tá? E vou ralar ele. Ele não é ruim de ralar. Rapidinho. Olha como já tá já ficando, ó. Tá? Eu vou ralando aqui e já volto já com vocês. Só botar aqui no pause. Bom, pessoal. Já ralei aqui a barrinha de sabonete Lux. De 85 gramas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sabonete e vou colocar dentro do copo do liquidificador com 1 litro de água, certo? Vou colocar aqui dentro. Me caiu o sabonete aqui pra casa. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui dentro uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Olha. Uma colher, tá? De sopa. Se eu botar esse restinho aqui, ó. Vou até jogar aí dentro. Pra completar uma colher cheia. E vou usar shampoo, só que eu não vou colocar agora, tá? Eu posso até colocar agora, porque eu vou bater bem devagar. Eu vou dar aqui, eu vou botar aqui dentro três calcadas de... Deixa eu levantar o telefone aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha. Eu vou colocar aqui dentro uma, duas, três. Três calcadas do vidro de shampoo, tá? Agora eu vou pegar... Vou encaixar aqui. Ele tá vazando um pouquinho porque ele é velhinho, esse indicador. E vou usar... E vou bater ele no modo pulsar. Ó. Devagar, tá? Pra não fazer muita espuma. Sempre assim, ó. Até você ver que... Já bateu... Já dissolveu todo o sabonete. Com calma. Vagarosamente. Somente pra misturar, ó. Já tá ficando já... Todo dissolvido. Vou arrumar um negócio pra eu aumentar esse telefone aqui. Só um pouquinho. Deixa eu botar aí em cima de um potinho aqui. Pra ficar mais alto aqui. Pra vocês poderem ver direitinho. Olha. Vou botar sempre no modo pulsar. Tá vendo? Vai devagar, ó. Se você ver... Sempre no modo devagar. Até perceber que bateu tudo. Ainda não dissolveu tudo, não. Que tem um esparelhinho bem na... Bem no indicador ainda. Então, não dissolveu tudo. É só ajeitar aqui. Pra vocês verem melhor. Ó. Percebe que na paredinha aqui por dentro, ainda tem uns pedacinhos de sabonete. Então, não dissolveu tudo. Tem que ter paciência e fazer devagar. Não se espumar muito. Vai ficar ruim depois de baixar a espuma. A ruim demora muito pra baixar a espuma. Tem que ter muita paciência e fazer devagar. Eu vou batendo aqui e já volto pra baixo, tá? Bom, pessoal. Acho que agora já deu. Vamos ver como ficou. Ó. Ele fez uma espuma, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu baixar aqui o telefone um bocadinho. Ó. Ele fez uma espuma. Dá pra vocês verem. Ele passou de um litro, ó. Foi pra um litro e setecentos por conta da espuma. Mas essa espuma vai baixar, tá? O que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho um litro de água aqui. Água filtrada, temperatura ambiente. Eu vou despejar esse sabonete aqui dentro. Olha como tá bem cremoso, ó. Já é todinha aqui dentro. E aqui dentro com essa água eu vou bater com uma concha ou uma colher de pau e misturar bem. Tá? Vou pegar uma conchazinha essa aqui, que eu tô acostumada já a usar ela já nessas coisas. E vou misturar bem aqui. Dá pra vocês verem direitinho? Olha. Aqui tô misturando bem. Fez um pouco de espuma? Fez. Mas essa espuma vai baixar. Ela tá rala agora, mas não vai ficar rala assim não, tá? Vai engrossar igual aqui tá na garrafa. Agora aqui, como eu já tenho aqui dois litros pronto lá e dois aqui, eu vou misturar logo os dois, né? Pra eu poder armazenar logo no galãozinho amanhã. Galãozinho de cinco litros. Vamos fazer um teste com isso aqui pra vocês tá espumando, pra vocês verem. Deixa eu afastar isso aqui. E vou colocar aqui na ponta da minha mão pra vocês verem se tá espumando ou não. Ó, tá espumando bem, tá vendo? Por conta do shampoo, tá? Deixa eu limpar aqui minha mão. Agora eu vou pegar aqueles dois que tá ali pronto já, que já tem três dias. Que tá pronto e vou despejar aqui dentro. Aí dentro. Que aí pra mim fica mais fácil. Olha como que tá cremoso, tá vendo? Olha como que tá, ó. Não tá agosmento. E quando fica agosmento, ó. Ele cai tudo de uma vez só. Vou botar aqui dentro. Que aí eu já tenho quatro litros pronto. Dois litros que eu fiz há três dias. E mais esses dois que eu tô fazendo hoje pra vocês verem. Então, com uma barrinha de lux branco, buquê de roda. Pra ser qualquer fragança, tá? De 85 gramas, você faz dois litros de sabonete líquido caseiro. Usando shampoo e bicarbonato pra tirar a gosa. E o shampoo pra dar espuma. Ok? Você vê que hoje eu fiz no liquidificador pra vocês verem. Que dá certo também. Só que tem que ter bastante paciência, tá? Fazendo o modo pulsar vagarosamente. Pra vocês verem que dá certo também no liquidificador. Ó. Aqui eu tenho quatro litros agora, ó. Vou misturar os dois. Né? Aqui um já tá consistente há três dias. E com mais isso que eu fiz hoje. Aí foi amanhã. Depois eu vou desocupar um galãozinho de cinco litros. E vou colocar ele dentro. Eu não vou colocar agora porque eu não tenho galãozinho desocupado agora. Talvez amanhã ou depois eu desocupe um ali. Prontinho. Agora tá prontinho pra você pegar e vender, né? Quem quiser. Quem não quiser fazer só pra casa, uso de casa, pode fazer pra vender também, tá? Eu, por exemplo, eu vendo o frasco de 500ml, dependendo do valor que você vai pagar no frasco também, né? Aí eu vendo a dez ou a quinze reais o frasco de 500ml. Ou a pet do Orlito por dez reais. Tá? E vendo bastante aqui. Aqui na minha cidade. O pessoal gosta muito. Ó. Quem quiser. Quem achar. Pra mim tá bom, tá? Não precisa botar glicerina, não. Ele tá macio. Tá maciando na pele da gente, nas mãos. Ele serve pra tomar banho também. Lavar o rosto. Tá? E quem quiser usar o Lauril no lugar do shampoo, pode usar também. Só que eu prefiro o shampoo por quê? Porque o Lauril, ele é só um espumante. Tá? Só vai fazer espuma. E o shampoo, ele tem alto poder de limpeza, né? Porque a gente lava os cabelos com ele, ele limpa bem. Tem o pH neutro. Por isso que eu prefiro o shampoo neutro. Então, não faz de mapa pra nossa pele. Pelo contrário, faz muito bem. Principalmente quem tem pele sensível, é ótimo. Então, pessoal, a dica aí foi essa de hoje, tá? Eu fiz aqui 2 litros de sabão de luxe pra vocês hoje. Tem 3 dias que eu fiz aqui da garrafa. Misturei aqui dentro, né? Então, a dica de essa foi hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de dar seu like aí, quem gostou. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, pra que possam aprender a fazer. Porque é muito prático, muito fácil de fazer. Não precisa ir ao fogo, tá? Então, é isso aí. Quem não for inscrito no meu canal, se inscrevam. E um beijo, um abraço pra todos. Fiquem com Deus. E um beijo, um abraço pra todos.